E aí, já gravou a entrevista? Ficou nervoso, cara? Fiquei, cara, olhei da Nagli, né, cara? Pô, que honra, que honra! Tremia! Não, não tirei eu. É muita coisa que fez a vida desse menino. Eu acho que eu cheguei à loucura. Creto! Quero relembrar tudo, né? Estava lendo, hein? É a nós aqui, outra vez! Então, pessoal... Então, cara, quanto tempo! Quanto tempo, né? Quando foi a última vez que a gente se viu? Foi na festa de... Festa da Último Capítulo da novela, em agosto. Eu torci o pé, lembra? Que eu fui levantar o... Toda a pizzaria é essa, não? Não, lá naquele... No mesmo bar que você fez o teu aniversário. Ah, pode crer no... Fazer o... No jabá, como é o nome do negócio? Trapiche. Trapiche, é do João, meu camarada. É o João, o dono, meu amigo. Música ao vivo, né? E aí, a Ju teve a ideia de botar música ao vivo no último Capítulo da novela. Foi muito legal nosso amigo. E aí, causou uma polêmica no grupo do WhatsApp, de pessoas... Não, porque as pessoas não queriam pagar com ver artístico. Não acredita? Mas tudo bem, passou. Não, isso é irrelevante total. Foi agosto do ano passado. E depois a gente se encontrou no aeroporto também, né? É verdade. Isso, você voltando de Líbano e a gente voltando das Maldivas. E vocês voltando das Maldivas. E aí, o Dudu estava contando que foi surfar em Maldivas com a tíbia quebrada. Não é verdade? Louco, gente. E, obviamente, piorou, né? E aí, depois, como é que você fez? Como é que você resolveu a tíbia quebrada? Cara, na verdade, eu fui... Aí eu botei um... Tipo aquele brace, né? Que você põe um... Como é que diz? Aquele negócio para fixar o joelho. Ah, tipo um pino? Não. Não, não. Um negócio por fora. Ah, nossa. Por fora, aquele negócio de Frankenstein, assim, com parafuso e tudo? Eu botei aquele, tipo, para dar uma estabilidade, uma joelheira. Uma joelheira de neoprene. Por cima dela, botei uma roupa de borracha bem justa. Então, aquela minha perna ficou quase que engessada em cima da prancha. Eu ficava surfando. Aí ele tirou vários tubos. É, não, ele estava me mostrando agora. Eu vou até botar imagens aqui dele surfando tubos com o joelho. Agora, imagens feitas por mim. Ah, a Ju, a Ju que tirou as fotos todas. Porque eu trabalhei nessa viagem. Que é o escudeiro. E vocês estavam com a viagem já marcada. Eu lembro da Ju falando, contando todos os detalhes da vida. Viagem, a gente vai para as Maldivas, não sei quem. Viagem dos sonhos. Aí não é assim, uma tíbia quebrada. Não, aí quebrar a perna, eu falo, ah, bom, eu não vou deixar de jeito nenhum, nem de surfar, né? Eu tenho muita vontade de conhecer as Maldivas. Vai de Lua de Mel. A maré está subindo, né? Você viu? É que vai, esse foi um dos motivos que eu quis ir. Diz que vai sumir. Não, porque aí parece que vai sumir as Maldivas. Ah, vai acabar, eu já ouvi falar. É, então, temos pouco tempo. Sabrina, temos pouco tempo para ir. Então, casa logo, Lua de Mel nas Maldivas. Parece que só vai estar lá até mais ou menos novembro. E novembro, então casa esse ano. Ih, e a Ju acompanhou desde a gente indo viajar para Santos para gravar a novela. Isso. Aí eu mostrei as primeiras mensagens com a Sabrina, assim, vendo? Começando a conhecer a Sabrina. Que verdade, que é a médica que eu entrevistei. Ô, peraí, só achando que só você que grava? A gente está gravando aqui. Não, e deixa ela entrar também. Grava mesmo? Está gravando. Ai, meu Deus. Está gravando. Mas a gente começou um papo assim, sem pé nem cabeça. A gente foi para Maldivas e voltou. A gente está nas Maldivas, por enquanto. A gente está no WhatsApp com a Sabrina. É, agora a gente estava voltando de Santos, gravando em Santos. Aí eu comecei a trocar as primeiras mensagens com a Sabrina, pelo Instagram. E a Ju acompanhou tudo, me deu altos conselhos. É, botando a mó pilha. Juliana casamenteira, né? A primeira pessoa que eu contei foi a minha mãe, que a minha mãe estava hospedada na minha casa, inclusive, quando eu conheci a Sabrina. A segunda pessoa foi a Ju. A Ju... É, cheguei na gravação morrendo com vontade de contar. Então isso me faz ter um terceiro a saber, né? Ah, que a Ju me contou imediatamente. Ou não, porque era a língua da Ju. Não, e provavelmente na época ela falou, ah, não contei pra ninguém. Não, mas eu contei só pro Dudu. Ah, só pro Dudu, não conta. Você já inclui, né? Já faz parte, dentro do segredo, tá ali, né? É, total. Aí ela foi no meu aniversário, lá em casa, causou. Outro mundo, ah, a Sabrina tá aí, a Sabrina tá aí. Foi um frisson. Não, o engraçado foi o Reinaldo Buri, nosso diretor, 85 anos de idade. E ele é tudo sisudo, assim, ele não sorri quase nunca, né? Ele é, ele é rabugento mesmo. Ele deu um sorriso, orelha, orelha. Eu nunca tinha visto os dentes do Buri. Eu vim só por sua causa. Aí falando com a Sabrina como se eu não estivesse ali. Que absurdo. Que absurdo. Não, e agora... E agora projetos, filhos. Casamento. Ela sempre botou pressão. Ela botou pressão pra casar, né? Eu botava pressão pra eles terem o segundo filho que a gente tem. Mas eu já decidi que eu não quero. O Dudu tem três filhos, a Ju tem só a Duda. Antes de casar, a Ju falava que ela queria ter dois e eu queria ter quatro. Então, teoricamente, seria o ideal ter mais um agora. Mas, cara, é assim, já é tanto amor que a gente sente por cada um dos três ali, que já falta tempo pra dar de atenção pra cada um, entendeu? Se tiver mais um, não adianta. O dia tem 24 horas, né? Então, não tem essa história de que, tipo assim, Ah, mas aí, pô, tem espaço pra todo mundo. Sempre tem espaço, sempre tem. Mas você vai ter que tirar tempo de algum pra dar pro outro, né? O dia tem 24 horas ali, né, cara? Então, assim, é... Tem essa coisa, se você pensar muito, programar muito, aí você acaba não tendo, né? Ah, não tendo. Porque a mulher tem que parar pelo menos, assim, dois anos, vai. Entre a gestação, depois a amamentação. É uma dedicação absoluta. E vale muito a pena. Porque a mulher tem a parte física, né? Porque a criança cresce dentro da barriga. O homem também tem tudo isso. Mas pra mulher é mais intenso, né? Porque é o seu corpo se transformando pra gerar outra vida e tudo isso. E os hormônios, é uma loucura, né, Dudu? A gente fica, a gente fica, a gente fica, a gente fica, a gente fica muito a flor da pele. É de verdade, imagina. Então... Eu espero passar em breve por essas coisas. E aí, conta como é que é, vocês dois trabalhando juntos com a peça. Pô, a gente quase separou, hein? Foi uma loucura, cara. Sem brincadeira, brigamos muito. Nossa, a gente brigou muito. Porque não é, o Dudu de patrão, quem que aguenta, gente? Mas eu não era teu patrão. Você não era, a gente era sócio, mas você às vezes me tratava como se eu fosse a sua empregada. Não, só tratava assim quando você precisava pra sair do lugar, onde você tinha pra casa. Não, mas sabe por quê? Porque às vezes... Foi pro seu bem. Eu não sabia, mas é pior que era pro meu bem. Mas na hora eu não achava. Ah, é? Porque às vezes eu estava estacionado o projeto num lugar X. E eu não sabia o que fazer. E tinha sempre alguém pra me ajudar. Eu falava, Dudu, eu já deleguei, eu já liguei, eu já fiz, eu já cobrei. Eu falava, mas você já pegou e fez? Você mandou fazer, não tá sendo feito. Você já foi lá e fez sozinho? O mundo ideal, você poderia delegar muitas coisas, mas é difícil você ter pessoas Dizem que tem três maneiras de você garantir que uma coisa vai ser feita, né, cara? A primeira delas é você pagar dinheiro suficiente pra algum cara no mundo fazer. Muitas vezes você não tem esse dinheiro suficiente, né? A segunda delas é fazer você mesmo. Porque você garante que só depende de você. E a terceira é proibir um adolescente de fazer, né? É que aí você garante que não vai ser feito também, né? São as três maneiras que... Mas eu sou um pouco adolescente. Dessas frases, essas tiradas, assim, né? Eu lembro de algumas da tua palestra que eu assisti lá, essa coisa de se jogar, né? Quando você se jogar no paraquedas, sei lá, se joga no avião, depois você vai ter que se virar pra aquele paraquedas. Depois você se arrepende, né? E é assim que você faz vários dos seus projetos, várias das suas... Tem vezes que o paraquedas não abre comigo. Aí ele quebra a perna, aquela assim. Mas eu me jogo sempre, cara. Eu me jogo sempre. Não, eu lembro quando você resolveu escrever essa peça, né? Você escreveu em uma semana, né? Em quatro dias, né? Quatro dias, não. Uma semana inteira. Pô, muito tempo. Foi no menor horário do almoço. E aí quando eu cheguei pra Ju... Não, porque eu cheguei em casa um dia e falei, eu quero fazer uma peça infantil. Eu vou aproveitar o sucesso de Como Precisa de um Resgate. É um público que eu gosto de falar. Eu adoro criança. Então vamos lá, eu quero fazer o infantil. A única coisa que eu sei é que a Mira vai dirigir, a Mira Arca, fazer a minha mãe na novela. E eu quero que o Giovanni esteja, o Giovanni Venturini. Que tá aqui, por acaso. Que tá aqui, por acaso, sendo o nosso diretor de hoje. Aí ele falou, tá bom, eu vou escrever pra você. Que tal Branca de Neve? Eu falei, ah, pode ser uma releitura. Ah, vamos ver. E eu toda reticente, falei, o que será que vai vir daí, né? Porque é claro que eu confio, admiro o Dudu. Você não falou, ah, pode ser. Você falou assim, ah, tá bom, Dudu. Você de novo, Dudu. Vamos comprar o direito de uma peça americana. Eu queria comprar o direito de uma peça pronta. Ele falou, não, eu escrevo pra você. Eu falei, então escreve. E ele veio com a peça pronta quatro dias depois. Eu falei, meu Deus. Ele falou, vamos ler? Eu falei, e agora a gente vai brigar. Porque eu vou dar os meus palpites, como eu sempre faço, porque eu também tenho essa função. Eu leio as coisas dele e não é que eu critico. Eu leio, eu leio procurando. Não, criticar pode ser tão bom. Mas isso faz parte do meu trabalho, entendeu? Alguém tem que fazer o trabalho sujo e eu sou essa pessoa. Até como atriz, né? Se eu trabalho como esposa e até como atriz também, me criticar, né, irmão? Porque a primeira crítica vem da esposa, né? Primeiro conheceu, a atriz amou o texto. A atriz amou o texto. Aí eu li o texto, quando a gente acabou de ler, lemos só nós dois, todos os personagens. Eu estava encantada aos prantos e eu comecei a ligar pras pessoas já. Pra marcar uma leitura do elenco no dia seguinte. Aí liguei pro Giovanni, liguei pra Tânia, liguei... Pô, deve ser difícil também escrever pra sua esposa, né? É difícil. É, e ele pensou tanto nisso que... Quando você escreve pra mim, você tem umas regras. Não, tem umas regras. Tem um filme. Tem, na verdade, um livro que eu escrevi que eu tenho certeza que vai virar filme. Que é a continuação do Encontro, que por acaso vai virar filme já. Tem um livro que eu escrevi chamado Encontro, que foi comprado o direito dele agora. E vai ter uma coprodução Brasil com Europa pra fazer esse filme. É um filmaço, assim, grandão, não sei o quê. E a gente tá terminando o roteiro agora, o roteirista de avassaladoras que tá fazendo. Vai ser um filmaço. E a sequência dele, que eu ainda não publiquei, mas já tá escrito, chama-se A Busca. E é um livro passado ali no submundo de Copacabana, negócio de prostituição, drogas, não sei o quê. E a personagem principal, a protagonista, é uma menina que vem do interior e acaba tendo que entrar naquele mundo da prostituição ali. E a primeira cena dela é mega forte, assim. E eu fui botando a personagem, falei, cara, tenho certeza que a Ju vai querer fazer esse negócio. Aí tem uma cena, que é a cena de sexo ali que ela tem com o cara, não sei o quê. Aí eu começo aí, não sei o quê, eles se encontraram, etc. Aí eu corto assim, ele já estava fumando um cigarro. Pô, claro, né, cara? Então é assim que eu escrevo as cenas pra Juiz. Pô, mas ideal, que aí você também controla ali. Eu controlo o negócio. E aí eu falo pra ela, ó, como roteirista, eu te indico pro filme contar as condições. É, perfeito. Pelo menos por meio, né? Eu adoraria falar, tipo assim, a Sabrina vai desfilar no Carnaval, volta, ela já está de roupão. É tipo isso, tipo isso, por aí, por aí. Por aí, entendeu? Foi ideal, cara. E aí a peça vai voltar? Vai ter uma nova temporada? Agora a gente está captando de novo recursos pra levar pro Rio e pra fazer interior. E foi muito bem, não foi? Foi muito bem, foi muito bem. A gente fez três meses aqui. Eu fui, estava lotado. Duda trabalhou, né, na plateia. Eu rei pra caramba pra assistir, que eu sou péssima nessas coisas de assistir a peça dos meus colegas de elenco. Eu sou redina na última semana. Você estava gravando também no Rio, né? Não, eu lembro que eu tive a oportunidade de ir num domingo, mas aí eu não fui por bobeira. E aí depois eu emburaquei num outro trabalho e tal, e aí não consegui mais... Não, mas você foi, foi muito legal, porque ele ria mais do que todas as crianças. E aí o Giovanni, a gente falou, mas o Duda está aí. Porque ele se divertiu, né? Não, eu falei até pro Giovanni também. Teve uma hora que a Branca de Neve está lá enfeitiçada, está envenenada, está deitada, e de repente vem a criança assim, e ela morreu! É muito legal. É uma filha, né, cara? Porque esse público é muito puro, né, cara? Você sabe que na primeira apresentação, a gente levou meus filhos e levou a Duda também. E aí a Duda está lá assistindo, nossa filha, a Maria Eduarda, e aí de repente ela toda feliz olhando, aí a moça pega e enforca a Branca de Neve, aí ela cai. Aí, meu irmão, o teatro em silêncio, aí a Duda grita assim, a mamãe morreu! E começa a chorar. No dia da estreia. Minha mãe levantou e teve que tirar ela. A minha vontade era parar, meu filho, é brincadeira! Vem aqui, mas... E aí minha mãe teve que sair com ela da peça, porque ela estava aos prantos, berrando. Ela achou que a mãe tinha... E ela não falou a Branca de Neve, a mamãe morreu! A mamãe morreu. Pô, isso é punk! Vocês tinham que ter feito agora a Fica de Sol, né, pra próxima vez? Pelo menos atuou bem, né? Você podia botar ela sempre na plateia, né, pra mandar a mamãe morrer. Tadinha! Você tem vontade já de incorporar a Dudinha, botar ela em alguma coisa assim? Você sabe que a Duda nasceu atriz, já. Cara, eu tive vontade de mandar um Will Smith, lembra daquele filme? Lembro, lembro, pai e filho. É, aquele do... Sonho de Terno, como é que é? Da esperança? Da felicidade, é. Procura da felicidade. Esse filme é muito bom, cara. Eu tenho maior vontade de fazer isso com meu filho, assim, né? Ai, mas calma, ela tem três anos, né? E ela já é uma super atriz. Tem hora que ela fala... Ai, eu tô chorando! Aliás, na peça, na época dos ensaios, um dia eu cheguei em casa e ela estava fazendo birra. Eu estava chorando de um jeito engraçado, assim. Eu falei, ai, eu vou levar isso para o ensaio amanhã. Eu cheguei no ensaio, roubei dela, cheguei no ensaio e a Branca de Neve chorava e eu falei... Meus colegas de elenco amaram. Eu falei, opa, funcionou. E aí eu roubei e faço de vez em quando essa caricatura da Duda. Mas ela fica na frente do espelho, assim, horas, treinando as coisas, treinando chorar, treinando o rio. Aí cai lágrima e ela fala, mamãe, a Duda tá chorando. Cara, é um perigo, mas aí vocês têm a manha também, né? Raramente ela deve enrolar nas primeiras vezes, né? Que ela aplica uma técnica nova, ela enrola vocês, depois vocês já vão... Olha, ela me enrola direitinho, né? Mais a Ju do que você, né? E ela tem mais intimidade com a mãe. E ela é muito mimada. A Ju fica muito... Ela não é mimada, gente. Ela é minha filha única. Como é que ela não vai ser mimada? Ela é minha filha única e é a caçula dele. É, eu sou filho único também e não sou mimada. Mimadíssimo, eu lembro. Você é igual a Duda, você é único e caçula, né? Então, porque o único é caçula também. Você é caçula do outro lado? Meu pai tinha dois, teve mais dois filhos e eu era o mais velho. Então, pelo menos, você equilibrou um pouco. Mas do lado da minha mãe, eu era filho único, sobrinho único das minhas tias e o único da minha avó. Que isso, cara. Nossa, ele é mimadíssimo. Aí era bem... E ainda era, tipo, o filho que a minha babá nunca teve. Nossa! Aí, na família do meu pai, eu era o filho mais velho do meu pai. Meu pai era o mais velho de oito filhos, então eu tinha um monte de primo. E era assim, é, criança, não tem que querer. Então, eu não podia argumentar. Na minha casa, eu argumentava ali, qualquer baboseiro ali. E a minha mãe, ah, que bonitinha, ele tá argumentando. Pode sim, meu filho. Aí, quando eu ia ficar com meu pai, era tipo, criança não tem que querer. Nove horas é hora de criança estar dormindo. Aí tinha que ligar a chave, pai e mãe, né? É, meus primos todos iam dormir e eu ficava ali querendo argumentar. E ele, não, criança não tem que querer. Criança obedece, não sei o que. Aí eu ia deitar sem sono nenhum, que eu podia dormir a hora que eu quisesse e tal. E lá na família do meu pai, eu tinha que obedecer as regras. A Duda é cheia de regrinha. E como é que é contar todo mundo junto, né? Todos os, todas as crianças, três crianças em casa. É uma bagunça, é uma festa. Mas meus filhos, o Francisco e a Catarina, eles são super tranquilos assim também, né? Quem toca o terror geral é a Duda. A Duda toca o terror geral assim. Ela é engraçada. Tô com saudade dela também. A gente tem que marcar. Vamos marcar, isso aí é muito ruim de novela, né? Que a gente convive muito. Aí fala, não, não vamos perder contato. Não, e a gente fica 12 horas por dia junto. E entediado. E entediado, e fica falando um monte de besteira. E vai tomar café junto, e volta, e almoça, e janta. Ah, você sabe um dos vídeos que tem mais visualização no meu canal? Aquela carona que a gente pegou com a Maria Pina. Eu botei a GoPro no negócio do GPS do carro. É verdade. E a gente gravou um bate-papo no carro, assim. Esse foi um que teve mais monetização no meu canal. Olha só. Vou pagar pra vocês um McDonald's. Royalty, né? Porque esse dia a gente entra no McDonald's. Exatamente. E vocês, você tem canal no YouTube também, né? Que eu sigo você. É, eu tenho. Eu devia alimentar mais. Você é de fases, né? Tem fases que você bota muita coisa. Tem fases que eu não boto absolutamente nada. E as fases são muito diferentes. Então tem vídeo de medicina, tem vídeo de cavalo, tem vídeo de econômica. Não tô explicando nem de siglicêmico. Você viu? Você viu? É, eu estudou medicina. Comprou, inclusive, um esqueleto. Eu tenho em casa, eu tenho em todos os negócios. De faculdade lá em casa. Pô, legal. Eu curto, eu curto. Não, mas eu, tipo, eu acho que eu sou meio que dessa linha que você é também, assim, de querer aprender uma coisa. Você vai... Vai com tudo, né? Sem essas coisas de delegar, né? Pra os profissionais da área. Pô, todo mundo tem que saber um pouco de tudo, né, cara? E eu acho o seguinte, cara. Qual a grande diferença aqui? Que a gente tem de todos os outros animais, né? O ser humano é um bicho muito esquisito. De todos os animais que vivem na Terra, a gente é o único deles que passa a vida inteira com o único objetivo. Mudar de vida. Os outros animais todos passam com o objetivo de viver a vida. Então, todas as pessoas que estão sob a Terra, o tempo inteiro, o objetivo dela é mudar de vida, de algum jeito. É muito doido isso, né? Então, isso mostra que a gente tá aqui pra aprender as coisas. É o que move o ser humano, aprender. E, poxa, é desperdiçar esse impulso que a gente tem dentro da gente, ficar delegando tudo pra todo mundo. Se o que a gente tá fazendo aqui é, pô, ganhar experiência, é aprender, é testar, é errar, é crescer. Quando você delega pros outros, pô, a vida passa a ser meio sem graça, assim, né? É óbvio que quando você começa a fazer você mesmo, você, pô, bate de frente com muita coisa. Você quebra muito, né? Vai dar muita cabeçada. Mas é importante, né? Pra crescer também. Eu apanho muito pra editar vídeo e tal. Você sabe mexer em tudo, edição de vídeo. Eu gosto. Eu fiz todos o pacote da Adobe, né? O Premiere, o Photoshop, o After Effects, o Audition, que aí tem tudo, né? Você tem que fazer o som. Eu baixei aqueles sete dias de lambuja que eles dão lá. Sei, sei, sei. E aí, depois eu fiquei de Moquirana, não comprei o resto. Quando eu tava começando a aprender, aí venceu o negócio, eu parei. Minha avó, avó. Nossa, eu sou péssima com isso. Eu não consigo fazer nada. Não, você era muito boa de marcas, por exemplo. A gente tava gravando junto, aí eu tava fora do lugar, a Ju ia me empurrando com o pezinho, assim. Chega pra lá. Aí, pô, valeu, Ju. Eu sabia cantar com ela ali, eu não precisava esquentar a cabeça. O negócio ia funcionar. Mas isso é observação. Eu não tenho uma técnica pra ensinar, por exemplo. Eu sei fazer, mas eu não sei ensinar. Como é que é? Não, mas isso na nossa área é muito importante, né? E as pessoas não entendem mais ou menos isso, porque não tem essa vivência de set, de gravação e tal. Então, se eu estiver aqui falando com vocês, beleza, vocês estão vendo, mas se eu estiver aqui, eu posso estar fazendo a melhor cena do mundo, mas ninguém vai ver, né, cara? Tem esses pequenos detalhes, assim, né? Da luz, agora eu nem sei se a luz tá boa, porque eu botei uma luz qualquer aqui na nossa frente, tá tudo escuro aqui, mó frio. O Dudu nem tá mais sentindo o frio, ligou a câmera, ele vum, manteve a postura ali. Eu falei, pessoal, ele é um ator. Eu posso não estar fingindo que eu tô sentindo frio, mas meu irmão, eu tô congelando. Podia ser igual na televisão, aquele do iPhone, que mostra embaixo a temperatura da parada, né, meu irmão? Ah, é, do Snap. Vamos ver se eu faço isso, né, filha? Me dá um trabalhão, vamos ver se eu consigo. Deve tá o quê? 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 Dezenove graus? Dezenove não, tá menos. Dezoito. Quem falou dezoito, você ficou. Mas tá ventando. E aí, é, a sensação térmica. Pô, mó barato encontrar vocês, viu? Pô, maneiro mesmo, cara. E aí, eu quero assistir a entrevista com a minha mãe que vocês gravaram ali. Foi boa, foi boa. Foi muito boa. Foi boa. Não, e assim, nós, assim, o Brasil inteiro é, mas eu e o Dudu, nós temos histórias com a Leda, né, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos, quando eu era paqueta, e já dei umas quatro entrevistas pra ela ao longo da minha carreira. O Dudu, a mesma coisa. Dei quatro entrevistas pra ela. Pô, então tá empatado, cinco por cinco. E hoje empatou aí, não desempatou. Muito empatou. Mas eu falei pra ela que eu lancei um livro novo, então é bom você arranjar um projeto, senão eu não ia ser empatar. Eu vou lançar um livro novo e eu vou lançar. Branca de Neve, Zangada, no Rio de Janeiro. É verdade. Ah, eu vi pro Atos que você ia participar do programa da Xuxa lá, de... Ah, tem perguntas que o pessoal manda. Você ia participar do Dança? Mas então, eu não posso falar. Opa, mistério no ar aqui, hein. Não, mas o pessoal do Twitter. Não, eu quase que eu esqueço de falar. É porque na primeira edição eu fui convidada e eu não pude fazer. Eu também fui convidada, sabia? Você não quis fazer. Não rolou de fazer. Você não tava, né, com vontade. Não, eu tava dizendo... Ela tava estudando propostas. Mas eu tava... Na verdade eu não pude porque eu tava fazendo Branca de Neve Zangada. Aí eu perguntei, antes de gravar com vocês aqui, eu perguntei pro pessoal do Twitter que a gente tem uns fãs muito doidos. Não, aliás... Por exemplo, a Débora Nascimento assistiu a peça dezoito vezes. Dezoito vezes. Quando eu fui, era décima primeira. Ela foi dezoito vezes. Ela foi dezoito vezes. Que legal. Ela fez um fã-clube todo dia aí com uma roupa diferente, com dizeres da peça, com maquiagem, com... Impressionante. Não, e elas assistem a reprise também da novela que você fez na Record. Na Record. Vale a pena ver de novo na Record. E assiste a gente no YouTube todo dia. No YouTube, tudo. Isso é impressionante, né? Impressionante. E antes da novela, antes que essa novela, Cúmplice de um Resgate, a gente tinha sentido essa proximidade. Mas também agora tem as redes sociais e tal. É diferente, né? Quando eu era Paquita, eu sentia isso e depois... Você recebia muita carta? Recebia milhares. Sabe aquela montanha de cartas que a Xuxa fazia? Aham. E era de verdade? Era de verdade. Era o cartas de verdade. E a gente recebia individualmente cada uma. Tinha um moderninho ali, não tinha essa caralha? Moderninho. Moderninho? Você não lembra? Iê-Iê! Não lembro de um personagem. Iê-Iê, pra mim, é o Sérgio Malandro. Era um boneco. Não, tinha um. Ah, é o Iê-Iê, é o Sérgio Malandro. Sabe que eu tenho um histórico de Sérgio Malandro, maneiríssimo, né? A única vez que eu vi o Sérgio Malandro foi uma vez que eu tava no avião. E aí, cara, o Sérgio Malandro entrou depois, assim... E aí ele pegou a mala dele e começou a empurrar. Aí tinha uma senhora, umas coroas, assim, uma ranzinza pra caramba. Aí ela chegou pra ele e falou assim... Ô, ô, toma cuidado aí, que minhas coisas estão aí, não sei o quê. Aí ele chegou pra ela e falou assim... Tchiii! Era uma mala que tinha aqui e amassou inteira. Aí a mulher olhou assustada e falou assim... Pegadinha do malandro! Ele não desliga a chave, né? Bom, no meio do avião... O avião passou mal de rir. Passou mal de rir. Você sabe que o Sérgio Malandro que me batizou como atriz, né? O filme Sonho de Verão, ele que criou... Eu nunca assisti esse filme depois que você falou e tal, passou um tempo assistindo no YouTube. É um ícone dos anos 80. É, eu já tinha assistido, claro. Ele fazia e ele que me escolheu... Ele era um 7-1 bravo, né? Que arrumou a casa pra ficar, né? E ele me escolheu pra fazer o papel. Ah, que barato! E ele fala que ele que me lançou como atriz e é verdade. E você que eu posso contar isso? Ele e a Xuxa eram muito amigos de infância. E ela realmente não podia contar. Ai, que pena! Era engraçado! Não vai se importar! Ele era muito engraçado! Pronto, agora podemos acabar a entrevista! E com essa, agora se explique pra Xuxa. Não, não, depois eu me explico... E aí também pediram pra perguntar como foi participar do show Xuxa? Foi emocionante demais! Foi uma nostalgia! Foi uma nostalgia! Quando me ligaram, eu já tinha visto o show aqui em São Paulo. E aí tem Nave, tem o Dengue, tem as Paquitas, tem ela fazendo caricatura dela mesma. Todas as músicas. E a gente foi, né, Dudu? Foi uma emoção, assim. E os fãs cresceram, né? Deve ser um monte de adulto, né? Um monte de quarentão! Um monte de quarentão chorando com um X escrito aqui no rosto. E batom. E batom e chapéu de Paquita, né? Que barato! E aí, foi muito legal reencontrar todas as Paquitas, sabe? Tinha gente ali que eu não via há mais de dez anos. Que legal! Então foi muito emocionante. Ela ficou muito feliz. E subir no palco vestido de Paquita, a gente voltou no tempo. E não caiu, não, né? Dessa vez não. Aliás, é um hit, né? É um hit, né? Eu vi que você gravou com o Diego. Ele caiu do palco. Com o Diego Montes. Você gravou com ele, não foi? O Diego é uma figura, gente. Ele é muito engraçado, né? Você já gravou com ele? Não, ainda não. Vai no programa dele. Eu vou lembrar uma mensagem pra ele. Topa tudo pro Diego. O nome é bom. É muito bom. Esse negócio de fazer brincadeira no YouTube e tal, rende muito, né? O meu canal é meio doidão, assim. A gente sentou, botou três câmeras, a gente começou a gravar um papo aqui. Começou nas Maldivas, assim. Pena em cabeça. Pena em cabeça. Acabou, não. Sérgio. Terminou no chute. Eu não vou cortar. Eu vou botar a culpa na minha deficiência técnica. Não, você vai cortar. De iMovie, né? Eu não devia ter falado isso, né? Mas tudo bem. Sérgio Malandro é um lutador, né? É, faixa preta, né? De que é? Do Carson Grace. Sabe que outro dia o Sérgio Malandro foi gravar no programa da Sabrina e ele fez uma pegadinha como se eu estivesse lá pra entrar, não sei o que. E a Sabrina caiu. No final, a pegadinha do Malandro, ele roubou o microfone dela, apresentou o programa como se fosse dele. Está saindo muito bem. Amanhã vai estar em todos os sites. Não sei nem o que vocês estão falando, juro. O que eu estou falando o seguinte, o seu namorado, o seu namorado, Duda Nagli, que está te amando de paixão, ele está aqui e vai entrar aqui. E aí me zoando, falando que eu estava lá, que eu ia entrar a qualquer momento, não sei o que. E no auge daquela coisa, quando eu comecei a namorar com a Sabrina, eu já fui convidado a conversar com a direção do SBT. Você não pode aparecer na Record de jeito nenhum. O guri falou. E aí ela sabia disso, mas... Vai ficar feliz, é isso? Não, ela vai ficar feliz. Ele pode entrar? Gente, que mentira. Deixa eu ver quem está aí. Ele pode entrar? Eu posso ver quem está aí? Duda, vem pra cá. Pegadinha do Malandro! E aí ela acreditou, aí eu encontrei o Sérgio Manão na praia, eu estava correndo na praia, eu vi ele lá, falei, pô, vou falar com ele. Quando que ele me reconheceu? Demorou um tempão. Pô, sou o Duda, eu sou filho da Leda, namorado da Sabrina, Duda Nagli. Você foi gravar com a Sabrina, fez uma pegadinha, ele, ah, claro, porra, que eu estou sem o óculos. Ela viu aquele negado óculos, já. Depois foi super antifinal. Mas ele tem um coração grande, ele faz aniversário dia 12 de outubro. Ele é muito crianção. Poxa, eu não esqueci, né? Não. Não esqueci. Então é isso, pessoal. Um beijo, tchau. Valeu, tchau. Ai, ai. Por isso aí? Eu estou rindo, eu estou rindo.